Em mais uma etapa da interiorização do Executivo, o governador Tarso Genro, acompanhado de comitiva de prefeitos, visitou hoje em Santa Maria as obras do Hospital Regional, considerado estratégico para o sistema público de saúde do Estado. A primeira atividade da manhã foi uma visita às obras do Hospital Regional, o maior em construção no Estado e que vai atender toda a demanda da região e até outros municípios do interior. Serão 270 leitos, sendo 37 para a UTI. A instituição será referência em algumas especialidades. A área de reabilitação, de neurotraumato e reumatologia vai atender a população de todo o Estado. Por isso que é um hospital regional e estadual. E a gente realmente está nessa expectativa, a necessidade de ampliação desses leitos, incluindo UTIs, e certamente, até pela localização estratégica de Santa Maria, no centro do Estado e com as perspectivas da qualificação dele, da especialidade, certamente o Estado vai poder dar um atendimento mais qualificado, um acesso com mais agilidade à população gaúcha. Segundo o governador, outros investimentos já estão sendo providenciados para que o hospital entre em funcionamento já em 2014. O hospital não é só uma obra física. Ele é um conjunto de iniciativas institucionais e também de infraestrutura humana e material para funcionamento. Então nós estamos empenhados, essa é a maior obra hospitalar do Rio Grande do Sul. É uma obra que o nosso governo já colocou 36 milhões. Vamos colocar todo o recurso que for necessário para deixar até o final do nosso governo esse hospital em funcionamento. E agora nós vamos a mais um contato com a repórter Silvana Granja, que está na região central do Estado. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vinícius. A interiorização do governo do Estado encerrou agora há pouco com a inauguração do Santa Maria Tecnoparque, iniciativa que vem se desenvolvendo há mais de 20 anos com apoio dos governos das três esferas, unidades, empresas e comunidades. No final de novembro foi lançado o primeiro edital de seleção de empresas que irão se instalar no local. 11 delas foram anunciadas durante o evento. O parque tecnológico vai gerar, só nesse primeiro momento, mais de 400 empregos diretos. Durante a tarde, a comitiva também visitou duas obras de bastante relevância para o município. Uma delas é a duplicação da ERS 509, que é a principal via de acesso à cidade e que era guardada há décadas pelos moradores. O governador também visitou as obras de esgotamento sanitário na localidade de Camovi, região com mais de 40 mil habitantes. Serão instalados 70 quilômetros de rede que vão beneficiar cerca de 25 mil pessoas. Os investimentos do Estado chegam a quase 5 milhões de reais. E outra atividade importante da interiorização do governo em Santa Maria foi o acesso da população de baixa renda a mais um montante de recursos através do programa ERS Mais Igual. Veja na reportagem. A recicladora Lucimar Ferreira tem cinco filhos e está grávida do sexto. Ela recebia 120 reais do Bolsa Família. Agora, com o recurso do governo do Estado, vai receber um total de 800 reais por mês. Vai me ajudar muito, né? Porque eu tenho a minha casa pequena, vou aumentar a minha casa, vou calçar, vou vestir eles e vou dar mais alimentação para eles que eles precisam. O ERS Mais Igual é voltado à população considerada de extrema pobreza. Ele complementa o valor recebido do Bolsa Família até o total de 100 reais mensais por pessoa. Só em Santa Maria, mais de 1.800 famílias foram beneficiadas. Hoje, no Estado do Rio Grande do Sul, com essas famílias, nós já estamos beneficiando 62 mil famílias. Já foram beneficiadas em 2013. E a nossa expectativa, até o final de 2014, é beneficiar quase 100 mil famílias do Estado do Rio Grande do Sul. Para nós é muito importante porque hoje, aqui também em Santa Maria, nós estamos assegurando uma renda mínima, uma vida digna para essas famílias aqui da região. No encontro, também foram entregues os primeiros computadores do Programa de Erradicação do Subregistro de Nascimento. Com eles, serão montadas bases para o atendimento de cartórios dentro das maternidades, para que os bebês já saiam dos hospitais registrados. Agora a gente começa a entregar os equipamentos. Em conjunto com o governo federal e o governo do Estado, nós compramos equipamentos para 130 maternidades em 91 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. As maternidades vão instalar esses equipamentos e os cartórios vão disponibilizar as pessoas. E nós, a partir do ano que vem, vamos reerradicar o Subregistro Civil de Nascimento. Ou seja, todas as crianças que nasceram no Rio Grande do Sul já sairão com o primeiro direito, que é ter nome e sobrenome. Os cursos profissionalizantes do Pronatec chegam aos territórios da paz na região metropolitana da capital. Em Porto Alegre, egressos do sistema penitenciário têm oportunidades de trabalho no ramo da construção civil. No total, são 20 turmas com uma média de 15 alunos matriculados em 12 cursos, totalizando 300 pessoas em quatro territórios da paz. Na Lomba do Pinheiro, região leste da capital, egressos do sistema penitenciário contam com o apoio da celulose rio-grandense. A empresa fechou um acordo com o Pacto Gaúcho pela educação e o governo para aproveitar a mão de obra formada no curso de construção civil do Pronatec. Uma atitude decisiva para combater o preconceito em relação aos novos trabalhadores. A sociedade precisa mudar essa conduta, com regresso, principalmente porque ele está reiniciando a vida. Então tem que ter uma política de acolhida para lançar ele de novo no trabalho, para que ele possa reiniciar, porque senão a tendência é ele voltar de novo àquela situação. Nós entendemos que nós, como ente da sociedade também, apesar de sermos empresa, temos essa responsabilidade. E hoje se percebe uma aceitação muito grande em todos os territórios de paz, porque justamente numa situação em que o país tem uma condição de desenvolvimento econômico, de muitas ofertas de trabalho, quase que uma situação de pleno emprego, a formação, a qualificação dos profissionais para que eles possam atuar no mercado é decisivo. E a gente percebe uma aceitação muito grande. Hoje a gente está na véspera da formatura deles, um momento bem marcante. Em fevereiro a gente vai estar reunindo todos eles no Palácio Piratini para entregar o certificado do Senai. E todos eles, mais importante ainda, com a perspectiva de trabalhar na celulose rio-grandense, Então isso fecha o ciclo. Todos os egressos que quiserem trabalhar na construção civil, eles vão ter essa oportunidade. Então ninguém vai ficar sem emprego por falta de oportunidade. Também na Lomba do Pinheiro, a turma de informática reúne estudantes e até aposentadas, que pretendem saber mais sobre a tecnologia. Uma experiência marcante para aqueles que levam o conhecimento a quem precisa. Eles querem mesmo aprender. E a sensação quando termina é gratificante saber que eu consegui passar o conhecimento para mais pessoas. Estou gostando muito do curso, os colegas são ótimos, o professor também. Eu quero aprender para ajudar a minha empresa dele a fazer planilhas, tabelas, gráficos. E depois também para o mercado de trabalho, que estão pedindo muito isso. Meus filhos também já fizeram cursos pelo Senac e pelo Pronatec, que é a primeira vez que eu estou vendo falar. Estou gostando. Adorei que foi proporcionado vales transporte, vale alimentação. Isso ajudou também o material escolar que eles deram para a gente trabalhar. No terceiro dia do Fórum Mundial dos Direitos Humanos, a presidenta Dilma Rousseff anunciou um decreto de enfrentamento à tortura. Quem acompanha o evento é Maria Helena Ruduí. Em seu penúltimo dia, o Fórum Mundial dos Direitos Humanos recebeu, no final desta tarde, a visita do ex-presidente Lula. Ao lado da ministra Maria do Rosário, ele participou de uma atividade sobre a defesa dos direitos humanos e o combate à fome, organizado pelo Instituto Lula, em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. No começo da tarde, enormes filas se formaram em frente ao Centro Internacional de Convenções, que eram pessoas que disputavam um lugar no auditório principal para acompanhar de perto a entrega da 19ª edição do Prêmio de Direitos Humanos, que teve a presença da presidente Dilma Rousseff. O prêmio é a mais alta com decoração do governo brasileiro para pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem ações de destaque nessa área. Em seu depoimento, a presidenta ressaltou que assinou hoje pela manhã o decreto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento e Combate à Tortura. Emocionada, disse que é necessário reconhecer que a tortura continua em nosso país existindo e que ela mesma já experimentou. E isso significa uma condição elementar de desrespeito à humanidade. Estamos determinados a mudar este quadro. Esta é a razão para celebrarmos a regulamentação da lei que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. ...e o Rio Grande do Sul é a primeira unidade federativa a ter um sistema estadual de direitos humanos. O projeto de lei do Executivo, elaborado em parceria com movimentos sociais, foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. A proposta prevê também a criação do Conselho Estadual e a ouvidoria de direitos humanos. O processo de reestruturação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul é o assunto do programa Frente a Frente desta noite. O reitor da instituição, Fernando Guaranha, aborda os avanços e as dificuldades na gestão da UERICS. Participam da entrevista as repórteres Adriana Lamper, do Jornal do Comércio, e Samanta Klein, da Rádio Guaíba, além do editor do jornal Extra Classe, César Fraga. Fernando Guaranha lembrou dos obstáculos para a consolidação da UERICS. O reitor defendeu a autonomia da instituição. Desde 2011, a nossa preocupação é tornar a universidade uma verdadeira instituição de Estado, ou seja, desvinculando diretamente da tutela dos governos que se trocam sistematicamente a cada quatro anos, porque uma instituição de ensino superior, ela precisa ter autonomia universitária, ela precisa ter uma dinâmica própria em relação às suas instâncias superiores. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. No domingo, às 9 da noite, é reprisado pela TVE. E a televisão educativa é finalista do prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa 2013. O programa TVE Repórter, Trânsito Urbano, Soluções para o Caos, do jornalista Leandro Olegário, foi um dos cinco selecionados da categoria Telejornalismo. O programa foi ao ar em 7 de agosto. Foram inscritos na seleção deste ano, mais de 260 trabalhos em 14 categorias. Os vencedores do prêmio Ari serão conhecidos no dia 19 de dezembro. Assista no próximo bloco. Despedida iluminada. Com lanternas nas mãos, alunos de escola da região metropolitana dão adeus a 2013. Despedida. Despedida. Despedida.